Fala aí torcedor palmeirense, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz o canal do Porcão pra gente falar de Verdão não vamos falar muito de Verdão neste vídeo não, vamos falar um pouquinho mais do que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro porque nós estivemos lá e obviamente que o Verdão vai entrar nessa conversa também porque afinal é conosco que a gente vai falar, tá legal? vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, a nossa percepção sobre o que aconteceu lá na Vila Belmiro, aqui pertinho de casa, foi muito legal ver o jogo e o que nos espera nessa final do Paulistão 2023 então se você está interessado, fica com a gente vou mostrar a camisa também que me chegou a camisa nova, o manto 2023 do Verdão aqui do Porco Raiz que infelizmente não serviu em mim, caramba, preciso emagrecer que pena, vou mostrar pra vocês a camisa, muito linda, tá legal? vamos pro vídeo, deixa seu like maroto e não deixa de dar uma passada lá no arroba C9 Misa camisa 9, perfil do Instagram que vem de mantos como esse de outros times também, dá uma chegada lá 10% off se disser que veio do canal Porco Raiz vamos pro vídeo vou começar mostrando a minha camisa, olha que legal nossa, a camisa é muito linda, olha que beleza essa camisa os detalhes aqui, é coisa muito linda com o pet do Brasileirão muito legal a camisa, tá legal? essa camisa número 2, tudo emborrachado camisa versão jogador tá, muito legal e aí, ela está personalizada, né? Porco Raiz 66 então, só que, o que que acontece? como essa daqui é a camisa versão jogador ela é mais estreita né, é o meu número, GG porém, ela é mais estreitinha, tá? e por ela ser mais estreitinha ela não entra aqui no corpo do Léo e aí, olha só o que acontece ou eu emagreço ou eu vou ver se meus filhos, que são mais magrinhos querem usar camisa é linda, mas eu vou passar nessa vou ter que comprar uma de gordinho é brincadeira bom, torcedores, ontem nós estivemos aqui aqui, que eu digo porque moro em Sanso aqui na Vila Belmiro, pertinho pra assistir a segunda semifinal Água Santa vs Red Bull Bragantino foi um jogo bastante legal casa cheia, hein? 11.500 torcedores do Água Santa e do Red Bull claro, o Red Bull com uma torcida reduzida porque o mandante, obviamente, era o Água Santa mas casa lotada um barulho tremendo tem uma torcida lá do Água Santa que faz barulho participou muito do jogo e deram um espetáculo lá muito legal o jogo viu, foi bacana de assistir um jogo bem aberto, bem franco ambas as equipes procurando o gol claro, não tem toda aquela técnica não é aquele futebol nível europeu mas um jogo gostoso de assistir emocionante do começo ao fim né, marcado no primeiro tempo por uma falha do goleiro tá, uma falha do goleiro do Água Santa que tomou uma de letrinha por debaixo do corpo passou uma bola meio despretensiosa de letrinha ali, né do atacante do Red Bull que chegava na área mas ele acabou aceitando passou debaixo do corpo foi um frangaço tá, fecha o primeiro tempo tomando de 1 a 0 mas volta e consegue reverter uma outra falha do Clayton né, o goleiro do Red Bull braglantino que tentou sair jogando querendo dar driblinho e se perdeu com a bola e acaba levando o gol do Tocantins tá, que não tinha como não fazer o gol porque a bola sobrou limpa pra ele ali na direita e foi só emendar pro gol e o jogo ficou empatado o jogo começou a ficar pegado a partir daí aí teve a falta né, no Arthur na verdade eu estava nós estávamos muito próximos tá do lance e o Arthur buscou a falta ele provocou e aí quando o jogador veio dar uma encarada o Arthur buscou a cabeçada então assim pelo que a gente viu ali que a gente estava próximo o Arthur não sofreu a cabeçada ele que buscou a cabeçada o jogador do Netuno na verdade só veio dar uma encarada porque o Arthur antes tinha dado umas braçadas nele aí foi expulso o jogador do Netuno mas logo em seguida o Matheus Fernandes ex-Palmeiras acabou equilibrando né nas expulsões cometendo a sua segunda falta passou uma uma rasteira no jogador do Netuno e aí tomou o segundo amarelo e foi então expulso e ficaram no 10x10 mas não saíram do 1x1 um jogo bacana de assistir lá e cá lá e cá corrido pegado né mas não passou disso e aí pros pênaltis aí brilhou a estrela do goleiro que tinha tomado o frango apesar do goleiro do goleiro Clayton também ter defendido uma bola mas aí desperdiçaram os outros os outros gols e aí o Netuno então se classifica e vai para a final com o Palmeiras dia 2 e dia 9 de abril temos aí esse recesso tá legal foi muito legal assistir o jogo lá na vila fazia tempo que eu não ia e foi muito bacana vamos falar um pouquinho agora do futuro desses dois times bom falar de futuro é fácil o que eu queria dizer é que o Campeonato Paulista ele perdeu muito do seu brilho já vinha perdendo aliás a gente pode até falar que não tem todo esse brilho mas esse ano especificamente com a caída do Curica e do São Paulo a gente claro que os times do interior tem que brilhar e vem tem uma proposta tem um projeto para conseguir angariar novas coisas mas você olhar times com a camisa pesada como o São Paulo o Soberano o Curica todo poderoso timão serem assim limados do Campeonato Paulista é estranho mas legal bacana a campanha que o Água Santa fez bacana até o Ituano ter chegado numa semifinal bacana aí a gente tem agora a final Palmeiras e Água Santa histórica para o Água Santa não para o Palmeiras obviamente e aí a gente depara com aquele problema de legislação com aquele problema dos times pequenos que tem projetos mais humildes e mais simples no caso do Água Santa Água Santa tem um prazo até o dia 4 que se fecha a janela nacional e esses jogadores como o Água Santa não disputa mais nada no decorrer do ano esses jogadores obviamente já estão meio que encaixados em outros times da Série B e aí no dia 4 esses jogadores já teriam que se apresentar para esses times e aí então o técnico do Água Santa reclamou na coletiva porque talvez ele não tenha time suficiente e não possa contar com a sua força máxima para fazer um espetáculo de final digno do Campeonato Paulista né e a gente lamenta muito essa questão das datas Fifas que vem para atrapalhar temos um recesso enorme né e isso tudo se chama desorganização muitos torcedores palmeirenses vêm na rede inclusive no meu canal no meu Instagram no meu Twitter e já vem comentando né aqui se ferre o Água Santa eles é que tem que se programar mas a gente tem que analisar também pelo lado do menor né nós hoje somos grandes somos uma equipe uma empresa uma mega equipe de futebol né fisicamente falando e historicamente mas a gente também tem que dar valor para os pequenos e é legal a gente enfrentar um time pequeno né numa final legal um time pequeno e já totalmente depenado qual o brilho né qual o brilho qual o brilho dessa competição não vamos ter então é isso que eu queria dizer para vocês nessa hora a gente tem que ser um pouco mais empático né se colocar no lugar do adversário vamos ver o que vai acontecer talvez as federações da CBF se ajeitem aí para permitir que o técnico do Água Santa tenha o time e eu gostaria de competir de fato com o time completo do Água Santa com o que eles têm de melhor né com o time todo desmembrado eu acho que seria um desperdício de final do Paulista tá legal? vou ficando por aqui um grande abraço para vocês avante palestra